Música Muito obrigado, Paulo Navarro. O Momento Fisco esteve no 32º Congresso Mineiro de Municípios, um evento anual promovido pela AMM, que reúne dezenas de prefeitos, deputados, o governador de Minas Gerais e demais convidados para falar sobre o municipalismo. Afinal, é onde o cidadão trabalha e vive. Este ano, um dos destaques da programação do evento foi a Casa do Município Brasileiro na Europa, um projeto idealizado pelo Sinfaz Fisco, AMM, Instituto Cidade Solidária, Asseminas e Febra Fisco, que tem como principal objetivo o irmanamento entre as cidades mineiras e da Europa, fomentando o desenvolvimento, trazendo investimentos e proporcionando um intercâmbio cultural, acadêmico e comercial para o nosso Estado e para as cidades de Portugal e Espanha neste primeiro momento. O tema abordado pela Casa do Município Brasileiro durante o evento foi a mobilidade urbana, um problema que vem incomodando todos nas grandes cidades de Minas, além do contraste da precariedade do transporte público nas cidades do interior. Estamos aqui colhendo os frutos de uma ação que começou há mais de um ano atrás, quando, em parceria com o Sinfaz e o Febra Fisco, a AMM e o Instituto AMM idealizaram a criação da Casa do Município Brasileiro na Europa. Fomos a Portugal, fizemos as articulações necessárias lá, elas continuam, mas já estamos colhendo os frutos. Esse painel aqui, tratando de mobilidade, quando um grupo de portugueses trouxeram diversas experiências, conhecimentos e notícias a respeito daquilo que está na ponta do mundo a respeito desse assunto. Vim tentar consciencializar um pouco mais para a importância da mobilidade nos dias de hoje, porque as pessoas vão sofrendo por não terem mobilidade, mas não se percebem bem que, ao fim e ao cabo, elas estão a sofrer uma pena idêntica a quem comete um crime, porque a única coisa que retiram a um criminoso é a mobilidade, porque ele continua a ser alimentado, continua a ter um teto, continua a poder comunicar-se com a sua família, e quando lhe é exercida uma pena, o que fazem é retirar a mobilidade. E, portanto, os cidadãos estão a ser castigados, muitas vezes, por não terem cometido crime nenhum, mas apenas no seu dia-a-dia é-lhe retirar do tempo, é-lhe retirar dessa mobilidade, essa capacidade de poder assumir compromissos, cumprir horários. É preciso ver a questão da mobilidade como uma questão global de interoperabilidade, de intermobilidade entre diferentes transportes públicos, combinar o trem com o metrô, combinar o ónibus com o carro particular, e, portanto, é necessário tomar um conjunto de medidas. Portugal julgo que tem tido caso de sucesso, o principal foi no Porto, a construção do metrô no Porto, que foi muito importante. Em oito anos, uma cidade que não tinha nada passou a ter o metrô quase completo, e penso que isso é um testemunho que nós podemos também dar aqui, de apoiar também os amigos brasileiros. Essa conferência sobre mobilidade urbana tem por objetivo trazer a experiência portuguesa, que é exitosa, uma experiência alargada de muitos anos de estudos, e compartilhar isso com os municípios brasileiros. Então, em especial aqui nesse evento, nós tivemos a oportunidade de dialogar e oferecer para vários representantes de municípios essa experiência. Então, nós entendemos que, diante do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, os quais os municípios precisam se enquadrar, isso aqui já é o começo de um diálogo, de uma abertura para esse conhecimento, para que eles dêem conta de implantar isso. Trazendo alguma da nossa experiência portuguesa, alguns dos bons exemplos que temos nos municípios mais pequenos e também nos municípios maiores, mas tendo sempre esta percepção de que existem alguns municípios de menor dimensão, alguns municípios em Portugal e também na Europa, que podem dar modelos ou fornecer modelos, por um lado, para algumas coisas que menos bem correram em Portugal não sejam repetidas, e aquelas que correram melhor possam ser transpostas ou, pelo menos, possam ser exemplo para os prefeitos dos municípios de Minas Gerais.